Música 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 Vem da cidade de Santa Isabel, São Paulo Regência dos Maestros Edmar Valinhos e Eduardo Ribeiro Toreógrafa Ana Maria de Freitas Mor, Alexandre Marquês Baliza, Isabel e Santos Ordem de apresentação em aberto Orquestra Municipal de Santa Isabel Em julgamento Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.